Oi, eu sou a Camila, bem-vindos ao canal Brasileirices. Nesse vídeo eu vou falar sobre o futuro do subjuntivo em português. Vamos lá? O futuro do subjuntivo indica uma hipótese futura. Geralmente ele acompanha o C para indicar uma condição ou o quando para situações temporais, mas o futuro do indicativo. Por exemplo, quando nós chegarmos em casa, te ligaremos. Se você vencer a corrida, ganhará um prêmio. Se a gente partir para o sul, você irá junto. Vamos ver então alguns verbos regulares do futuro do subjuntivo. Verbos terminados em ar, er e ir. Apenas como exemplo, vou utilizar o quando para ficar mais fácil o entendimento. Os verbos são chegar, vencer e partir. Chegar Quando eu chegar Quando você chegar Quando ele chegar Quando nós chegarmos Quando vocês chegarem Quando eles chegarem Vencer Quando eu vencer Quando você vencer Quando ele vencer Quando nós vencermos Quando vocês vencerem Quando eles vencerem Agora, alguns verbos irregulares. Quando vocês forem, quando eles forem. Ter, quando eu tiver, quando você tiver, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vocês tiverem, quando eles tiverem. Poder, quando eu puder, quando você puder, quando ele puder, quando nós pudermos, quando vocês puderem, quando eles puderem. Nem, com milhares de sambas, eu faria você voltar pra mim. Mas se você vier, e eu puder, e se der, vou cantá-lo mesmo assim. Lá, 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 lá... Algumas expressões importantes para o futuro do subjuntivo são Assim que, logo que, enquanto, depois que, sempre que. Assim que chegar ao Brasil, me mande uma mensagem. Atenção também a alguns pronomes relativos, como que, quem e onde. Por exemplo, quem souber a resposta terá sucesso. O que estiver sobrando irá para doação. Também é importante ter atenção em expressões como Aconteça o que acontecer ou haja o que houver. Mas, como eu sei quando utilizar quando e quando utilizar se em frases no futuro do subjuntivo? Bom, o que você acha que é melhor? Quando eu ganhar na loteria ou se eu ganhar na loteria? Qual dessas duas frases você acha que tem mais chance de acontecer? Quando eu ganhar na loteria, parece um pouco mais provável de acontecer. Porque é como se nós estivéssemos marcando um tempo, no momento em que, na data em que. Se já tem uma ideia de condição, caso eu ganhe na loteria. Bom, pela dúvida, é melhor sempre dizer quando eu ganhar na loteria. E foi isso. Se você tiver dúvidas, por favor, me mande uma mensagem aqui. Não deixe também de acompanhar os outros vídeos aqui do canal sobre verbos no indicativo, subjuntivo e imperativo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Música 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 Música